antes de assinar o contrato e as conversas para a extensão de contrato dos três já estão sendo realizadas. Dos três, acho que qual é o mais importante hoje, sem dúvida alguma, é o Bruno Henrique. Mas você vê ainda, no futuro, mesmo que seja um futuro próximo, o Everton Ribeiro podendo ser uma peça importante no Flamengo? Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Quando não tem jogo do Flamengo, final de semana é horrível, né? Quando tinha data FIFA e não parava as competições, a gente reclamava. Agora tem data FIFA e para, a gente também reclama, né? Faz parte. Então é aquilo, o Tite chegou, primeira semana já praticamente realizada, primeira semana já feita já praticamente no Flamengo. Um dos principais desafios do Tite é conseguir comandar essa reformulação do Flamengo e quais jogadores ele pretende, ou não ficar para 2024 e, na minha visão, tentar recuperar uma missão difícil, né? Recuperar o futebol de Gabigol, né? Eu vi um comentário na rede social esses dias, né? Que o Gabigol, esse ano de 2023, se assemelha muito ao Eden Hazard, ex-Chelsea e ex-Real Madrid que se aposentou, né? O Gabigol, para mim, parece que ele perdeu aquele tesão de jogar bola, né? Aquele desejo, aquela fome que ele tinha de jogar bola, se preparar, acho que ele perdeu. Porque um jogador em temporada, em meio de ano ainda, o jogador engordar é incrível, né? Obviamente que comparar Gabigol com o Hazard não tem como no futebol, né? Mas esse desejo de continuar jogando bola, eu acho que o Gabigol perdeu, né? Então, acho que o desafio do Tite, sim, é tentar recuperar o futebol do Gabigol e o desejo dele voltar a jogar bola, né? Se preparar como atleta mesmo. Mas vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto, crede aí, a XP no Brasil. E dê o seu like, vamos embora? Técnico Tite, todo mundo queria os jogadores do Flamengo, viu o Siras, viu o Djalma, viu o Mauro? É, Bruno Henrique, pô, o São Paulo quer, ó, o Palmeiras quer, fez mesmo uma proposta e tá na briga. É, todo mundo quer o Everton Ribeiro, ou muita gente quer o Everton Ribeiro ainda. Times importantes aqui do futebol brasileiro. O Gabigol, lógico que vai seguir tendo mercado, mesmo estando num momento muito ruim. Faz uma temporada bem abaixo das anteriores. Acontece, Mauro Naves, que o Tite também quer esses três. Já manifestou esse desejo, deve ter até manifestado antes mesmo de botar a tinta no papel, antes de assinar o contrato. E as conversas para a extensão de contrato dos três já estão sendo realizadas. Dos três, acho que qual é o mais importante hoje, sem dúvida alguma, é o Bruno Henrique. Mas você vê ainda, no futuro, mesmo que seja um futuro próximo, o Everton Ribeiro podendo ser uma peça importante no Flamengo? Dos três, é o que o Tite gosta mais, pelo menos levou para a Copa do Mundo. Levou para a Copa, levava sempre, colocava para jogar, não era um titular absoluto do time dele, mas sempre usou, gosta muito taticamente do Everton Ribeiro, que eu acho que é importante ainda assim, apesar da idade, para o esquema de qualquer técnico no Flamengo, eu também não dispensaria. O BH, pelo potencial todo que tem, pela atual fase que está voltando, e lógico, o Gabigol é ídolo, não está no seu melhor momento. Talvez, eu não sei, nem se vai ser titular, mas eu não abriria a mão, não sei se ele vai jogar com Pedro e Gabigol, se ele vai jogar só com Pedro ou só com o Gabigol. Há a possibilidade do Gabigol não ser um titular desse início. Pode ser, não estava sendo nos últimos do Sampaoli, mas não é um jogador dispensável. Há uma outra linha, e aí depende muito como é a conversa lá na diretoria, que precisar, sei lá, tirar, é uma meia dúzia daquela turma que ganhou em 19, fazer, né, todos estão muito mal acostumados. É por isso que o agente de repente vai renovar todo mundo. É, vai dar uma limpada, mas esse negócio de reformular não é assim, não. Não é fácil, a gente vai, no próximo programa, semana que vem, vai falar desse assunto no Corinthians, ainda mais quando o técnico chega, vamos mandar os veteranos tudo. Aí você começa a olhar. Porque as duas situações mais difíceis são quando o cara chega ou quando o cara já está há bastante tempo e ganhou com aqueles caras muita coisa. Sim, aí fica aquela dívida, né? Ou o Tite no Corinthians. É, fica com uma certa dívida, mas assim, chegar o Tite de bobo não tem nada. Vai falar, pô, perde esse, mas vai me trazer quem? Ah não, o Delacruz está aqui na manga. Ah tá, cadê? Está assinado? Vai vir? Então eu vou perder esse aqui, entendeu? Entendeu? Então não é assim não. Eu acho que ele, por isso, ele deve ter dado um toque já na diretoria. A diretoria está se adiantando. Aí entra o problema de prazo, de salário, de quantos anos. Não são jogadores jovens. Aí o cara quer mais tempo. Enfim, não é fácil acertar com esses jogadores. Mas eu também não dispensaria, ainda mais se estivesse chegando a fazer um trabalho lá, como é o caso do Tite. Ô, Dija, o Pascoal passou a semana inteira aqui nos informando, informando ao nosso fã do esporte que a proposta que o Palmeiras fez pelo Bruno Henrique é tão boa que ele só não fecha se ele roer a corda. Quer dizer, ele já estaria semi-apalavrado como Palmeiras. Acontece que chegou o Tite. Eu acho muito pouco provável que o Tite permita que um jogador desse nível escape, né? Ainda mais voando do jeito que está o Bruno Henrique. Ah, Pia, sem dúvida alguma. Acho que o Bruno Henrique, eu acho que qualquer time do Brasil hoje vai querer um jogador como esse, estando livre aí no mercado. E acredito que o Flamengo também deva fazer os esforços para renovar, né? Até porque, se a gente for colocar a melhor contratação desse ano no Flamengo, foi a volta do Bruno Henrique, né? Então não tem como prescindir desse jogador. Mas, ao mesmo tempo, Plirra, eu, como treinador de uma equipe que você não está vendo o aspecto financeiro, que aí tem que ver a diretoria, se encaixa, se está caro, se está barato, aí é o problema da diretoria. Agora, de expor, ah, não quero Bruno Henrique, não quero Everton Ribeiro, não quero Gabigol, eu não dispensaria nenhum desses jogadores, porque acho que é do mais alto nível e não vejo facilidade de encontrar esse tipo de jogador no Brasil. E para você encontrar fora daqui, você vai ter que gastar bastante dinheiro e também esses jogadores que virão receberão muito. Então, assim, em determinados momentos, a renovação, às vezes, sai até mais barata do que uma contratação. Agora, depende de quem você vai trazer. Se for trazer um cara acima da média, jovem, e o Flamengo tem essa condição de pagar, ok, pode trocar um pelo outro. Mas, dispensar e não repor a altura, não faria com nenhum desses jogadores que foram citados aí. Agora, tem a situação também de um clube que pode pensar em uma renovação, né? Até sabendo que esses jogadores estão rendendo, podem entregar muita coisa, mas, de repente, o clube pensa, ah, não, pensamos em trazer jogadores mais jovens, pensando num outro tipo de filosofia, de futuro, mas é muito complicado você prescindir de um jogador que é ídolo do torcedor, foi muito bem ano passado, está valorizado, recebeu uma proposta muito boa de um rival, aí você não ceder, às vezes, na parte financeira para um atleta como esse, eu acho que seria bem negativo para o Flamengo, principalmente, que reforçaria o rival. Tem esse aspecto também, né, Ciras? Você não está perdendo o jogador para o mercado europeu, por exemplo, onde é muito mais difícil de brigar e onde você não vai enfrentar o cara, o cara não vai estar aqui no quintal na sua casa fazendo gol, vai estar bem longe. O Gabigol, por exemplo, você se desfaz dele, ele vai para outro clube brasileiro e arrebenta. E aí? O que pode acontecer muito, porque você troca de Ares e você vai para um Palmeiras, o Palmeiras já tinha tentado o Pedro, e agora o Bruno Henrique. Fez uma aposta pesada. Foi, eu acho assim, no caso do Everton Ribeiro, por exemplo, Luiz Araújo, tem entrado bem, é uma sombra com características diferentes, mas a gente vê que ele vai progredir ali, porque é um jogador que tem. O Everton Cebolinha, com o Tite, vai ser melhor aproveitado, porque já foi jogador do Tite, inclusive na seleção brasileira. Pedro também. Então, assim, mas desses todos aí, eu acho que eu concordo plenamente, o Bruno Henrique foi a melhor, talvez, recontratação. Você acha possível o Gabigol, nessa temporada, já dar uma resposta? Ou essa temporada meio que já era? Esses 12 jogos que faltam, com o Tite, eu acho que sim. Com o Tite, eu acho que ele ainda tem condições de, até porque vai ser vida nova agora. Quando chega um treinador da altura do Tite, com as ideias que ele tem, um cara muito preparado, num gigante. Porque o Tite falou, o primeiro objetivo, é classificar para a Copa Libertadores. E depois ver o que vai acontecer. Brasileiro eu acho muito difícil, mas o time é muito bom. Então, está com 44 pontos. Ali, pertinho do quinto, pertinho do quarto, pertinho do terceiro, pertinho do segundo. Ou seja, com a mesma pontuação do quarto e do terceiro. Então, com um plantel gigante, eu acho que o problema de renovação é do meio para trás. Acho que outros jogadores lá, que eles vão ter que resolver a questão. O Gabigol, o Mauro está num jejum de gols danado, mas ele está naquela fase também, que por conta desse jejum também, as pessoas começam a procurar as razões. Eu não sei se você viu uma fotografia dele, já com o Tite aí. Acho que até o Tite estava com a cara mais cheinha e tal. Ele realmente não parece estar no melhor do seu momento físico e técnico. É, mas isso não significa que, ah, então vamos dispensar, porque o Tite não vai usar. Aí eu estou com o Djalma, também não abro mão dele agora. Eu só não sei, repita, se ele vai ser titular nesse momento, como vai jogar esse time. Eu disse que o Tite... Não parece estar, ele claramente não está no seu melhor momento. Não, não está, não. Mas, por isso, acho que até que tem uma grande chance de nem começar como titular. Na estreia do Tite contra o Cruzeiro. Talvez não conte. Jogo fora de carro. É. Parece que está difícil também o Tite esboçar lá e o X9 aparecer. Não sei se vai ter X9 dessa vez lá com o Tite. O X9 está passando no Palmeiras agora. Ah, tá, pois é. Não, porque o Tite está sem pelo menos três caras que podem ser titular, né? Pulgar, Arrascaeta e Gerson. Que estão nas seleções. Servindo as suas seleções. É, então... Pulgar jogou bem ontem. Pois é. Ah, mas Pulgar vai voltar, porque tomou cartão. Opa, coisa boa. Pulgar volta domingo. Vamos fazer um brequezinho? Vamos lá. É isso aí. Números do Gabigol com o Tite pela seleção. 14 partidas, sete vezes titular, 46 minutos em média por partida, três gols. Foram 217 minutos até marcar. Ele disputou a Copa América de 2021. O Tite tentou. Acabou vendo que não teria o Gabigol de sucesso no Flamengo na seleção brasileira. Acabou apostando mais no Pedro. E segue no elenco rubro-negro. Aliás, por falar em Tite, confirmado, então, a apresentação do Tite vai ser na terça-feira que vem. O papo vai ser quente. Temos perguntas para fazer interessantes. Não sei se todas serão feitas. Uma obrigatória, você já sabe qual é. É, exato. Explicar a declaração dele, a mudança de ideia. Não só a mudança de ideia, mas a ênfase no que ele falou. Enfim, tem muita coisa para ele falar. Coisa boa, coisa polêmica. Vai ser uma boa entrevista. E aí? E esse encontro de Gabigol com o Tite? Ah, é um encontro, assim, aconteceu, o encontro aconteceu. Não acho que o que ficou para trás vai ser problema daqui para frente, porque o Gabriel é um cara, apesar de ser um cara muitas vezes marrento, tem esse jeito bem peculiar, ele é um cara muito profissional nas ações dele dentro do Flamengo, é um cara que sabe o tamanho que ele tem dentro do clube. O Tite é um cara apaziguador, é um cara muito bom de controle de agente. Você que falou, não foi? Que o Tite vai soltar uma piada logo no primeiro encontro com o elenco? Não, mas faz sentido. E os vídeos mostraram isso, né? É, vocês não tiveram foto na parede, esse conforto o tempo todo, não. Vocês vieram lá de baixo, todo mundo já riu e já acabou. E assim, a não convocação do Gabriel por parte do Tite foi correta. O Tite não tinha muitos argumentos para levar o Gabriel para a Copa, em detrimento daqueles que foram para a Copa, então os outros mereceram mais do que o Gabriel. O Gabriel, quando esteve na seleção com o Tite, não performou bem a ponto de merecer continuidade. Então, assim, a não presença dele em vários desses jogos, ela fazia muito sentido. O que não quer dizer que ele não tenha qualidade. O Gabriel, eu sempre falo isso, para a nossa realidade aqui no Brasil, o Gabriel é um craque, mas não vive uma boa temporada. Ele foi desrespeitoso com o Tite na comemoração da Libertadores, quando cantou a musiquinha da torcida, mandando o Tite, né, fazer uma coisa feia aí, né, para o Gabriel não precisa de você. Achei isso desrespeitoso, mas eu não acho que esse pacote vai ser um empecilho, porque os dois sabem como um precisa do outro nesse processo. São dois ótimos profissionais, dois caras acima da média no que fazem, e acho que a junção deles vai ser boa para os dois. Não acho que o Gabriel será titular no primeiro momento, porque ele não merece. Acho que o Pedro é quem vai largar na frente, e não acho que o Tite vai começar com os dois. Talvez mais para frente. Mas ele tem tudo para recuperar o seu espaço. Vai depender mais dele do que do Tite. Mas os dois juntos sabem que são melhores do que brigados e não faz sentido que isso seja um empecilho. A questão primordial é essa que você falou. O Gabigol, neste momento, não está merecendo ser titular. Não é uma boa temporada. Não vai ser titular só pelo nome. Não, ainda mais com o Tite, acho improvável e nem merece ser. Mas pode voltar, pode ganhar vitamina com o Tite. Claro que pode. O Everton Cebolinha é outro que tem de crescer porque jogou muito na seleção com o Tite. Sim, sem dúvida. Não sei em que lugar que o Cebolinha vai brigar para jogar, porque onde ele gosta de jogar, joga o Bruno Henrique, que para mim é um cara intocável atualmente no time do Flamengo. Mas todos esses jogadores, e o Tite falou isso, acho que são 12 ou 13 jogadores que ele já convocou para a seleção que jogam no Flamengo hoje. Esses jogadores sabem com quem eles estão lidando. O outro nome que pode reaparecer num curto prazo é o Santos. O Santos desapareceu do gol do Flamengo. Primeiro por Matheus Cunha, depois para o Rossi. O Tite convocou o Santos. O Santos não é mau goleiro. Então eu também estou curioso para ver como ele vai manejar, além do ataque, essa posição do goleiro, qual vai ser o escolhido do Tite para começar o trabalho. É, e o Tite é um cara inteligente. Ele sabe que aquele canto ali é o entusiasmo da comemoração da Libertadores, é brincadeira. vive até uma... Tomou um negocinho, muito calor, dá sede. Foi um desrespeito, era evitável, mas não é isso que deve ser levado adiante para essa relação. Passou. Passou. Mas é isso, a minha grande curiosidade é como será o elenco do Flamengo para 2024. Quem fica e quem sai, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, porque tem jogadores que estão na cara que é fim de ciclo e tem alguns jogadores que há um indicativo que a gente tem alguma dúvida pela performance em 2023, mas que as coisas podem dar algum tipo de guinada com a chegada do Tite. Acho que o principal caso é o Everton Ribeiro, porque todo o indicativo era que o Flamengo não está muito interessado em renovar com o Everton Ribeiro. Aí já se falou em São Paulo, já se falou em Cruzeiro, já se falou em Fluminense, mas o Tite convocou o Everton para a Copa. O Tite gosta do Everton. E se o fim de ano dele for muito bom? Isso pode mudar o cenário, então vai ser bem interessante. Aí com a roupa nova, a roupa vermelha, né? A roupa vermelha dele aí já está... A gente tinha acostumado com aquele terninho azul dele, né? É, vamos ver como é. Mas na beira do campo ele vai de terninho azul. Vai, né? Ou terninho vermelho. Vermelho, é? Não sei. É, mas é isso. Vamos ver, então, quem fica, quem sai no Flamengo. É curioso como ganha importância essa reta final de temporada, independentemente da classificação que conseguirá, mas o desempenho de cada jogador tem sua importância para a montagem do elenco para 2024. Bom, falando em futebol... É, a pessoa que comentou foi o Mauro César, né? Eu tinha esquecido sobre isso. E é aquilo. O Gabigol, obviamente, sabemos que ele se transformou num jogador mais do que é comum, né? É um jogador que... É alta temporada, né? Nesse ano D, dos 23, ainda o ano nem acabou ainda. O Gabigol, aparentemente, nitidamente, tá gordo, tá com umas bochechas para ser engordo. Fora de forma, ganhou peso, né? Perdeu mobilidade, perdeu agilidade, perdeu finalização, perdeu movimentação, perdeu tudo que a gente caracterizava o Gabigol como um excelente jogador. Eu ainda continuo achando o Gabigol um bom jogador, um bom jogador, ponto. Nada fora do comum, não. Entendeu? Mesmo no auge ali, em 2019, muitas pessoas elugiam que o Gabigol conseguiu performar muito no Flamengo porque tinha a Rascaeta ali jogando muito bem, Bruno Henrique, Gerson também na época, Everton Ribeiro. Muitas pessoas assemelham a isso, né? Eu concordo em pontos, em alguns pontos ali, né? E aquilo, o próprio Mauro, ele soltou um artigo aí, né? Nas suas redes sociais falando que ele comparou e eu concordo com isso, que o Gabigol hoje em dia ele se compara ao Eden Hazard, né? Viveu o seu auge, um dos maiores dribradores da época da Primeira Liga, foi pro Real Madrid, não conseguiu performar, ganhou peso, sofreu várias delisões e depois de 4 anos no Real Madrid, ganhando alguns títulos, mas não jogava, vivia machucado. Eu até, eu quero saber quem se machucou mais, ou o Hazard, ou o Bale na época do Real Madrid, mas o Bale performou muito bem, vivendo o seu auge aí, no Real Madrid, e é aquilo. O Gabigol acho que está indo pelo mesmo caminho, né? Tem um comentário aqui, muito bom aqui, do Mauro César, que ele postou no seu Instagram, né? Os últimos jogos do Flamengo deixam no ar uma pergunta. Gabigol, Gabriel Barbosa, Lil Gab ou Gab? Sei lá, chame como achar melhor. Ele está afim de jogar futebol mesmo? Ele está afim, afim, né, de jogar futebol mesmo? Ou ele está de saco cheio da bola? Será que o Gabriel realmente tem motivação para cada rotina do jogador treinar, se dedicar, corrigir os defeitos, fazer tratamento, condicionamento físico, concentração, vai para os jogos ou está de saco cheio disso, né? Questionou o Mauro César. E eu acho que essa é uma pergunta que muitos torcedores fazem. Mais um trecho aqui só para a gente terminar de comentar. Ele e o Mauro César chegou a fazer uma comparação, né, com o Hazard, que era um destaque da Premier League na época do Chelsea, que vivia o seu auge, aí que abre a aspa para o Mauro César novamente, né? Conversava com um companheiro sobre isso. Ele até citou muito bem e parece o Hazard do Flamengo. O Gabigol parece o Hazard do Flamengo, né? Nesse momento. A fase é muito ruim e o Hazard, você vai se lembrar, né, quem acompanhava minimamente o futebol internacional se lembra disso, né? Que o Hazard era o maior derivador da época da Premier League. É, um dos maiores jogadores do mundo na época, né? Foi para o Real Madrid, não jogou, ficou pesado e engordou, disse o Mauro César. Mais um trecho aqui. E aí, Mauro César ainda comentou sobre a saúde do corpo do atleta e todo o cuidado que ele deve ter para se manter em boa forma. Mauro ainda questionou se o futebol ainda motiva o Gabigol e detonou o jogador dizendo que ele se transformou em jogador comum. O Cristiano Ronaldo agora, nesse jogo aí que o Portugal venceu por 3x2, que aconteceu, acho que, um dia atrás, sobre a Eslováquia, se não me engano, a Eslováquia, o Cristiano Ronaldo foi questionado se ele chegaria aos mil gols. Aos mil gols, né? Ele foi questionado por causa disso. Só um momentinho. E o Cristiano Ronaldo, durante a coletiva lá na Zona Mista, vamos dizer assim, dando entrevista para o repórter lá, ele falou muito sobre motivação. enquanto eu estiver motivado para poder jogar bola, me dedicar no dia a dia, eu vou continuar fazendo um trabalho que eu amo, que é o futebol. Enquanto o meu corpo aguentar, obviamente que ele tem 38 anos, enquanto o meu corpo aguentar e responder aos meus combando, eu vou continuar tentando me motivar a cada dia para continuar jogando bola, até onde eu não sei. Só sei que minha carreira está muito perto de terminar, chegando, beirando os 40 anos aí. Então, a gente vê que um jogador que se cuida muito e ele falou eu espero que o meu corpo me aguente enquanto eu vou cuidando dele. Lembrando que o Cristiano Ronaldo é um atleta fora de sério. Para mim, é o maior atleta da história. Não um jogador, mas atleta. A questão de cuidar do corpo, sei lá o que. Então, ele chegou a citar sobre isso, sobre motivação, sobre a preocupação dele que ele ainda cuida do corpo, que é uma ferramenta de trabalho e eu não vejo isso em outros jogadores, principalmente no Gabigol. Obviamente, são jogadores completamente diferentes, não existe comparação, mínima comparação entre os dois, entendeu? E aquilo, a parte de motivação do jogador com o seu trabalho é o que define um jogador Cristiano Ronaldo e outro jogador mediano ali. Não vou dizer que o Gabigol é mediano, cada um no seu devido lugar. Cristiano Ronaldo aqui, Cristiano Ronaldo aqui, lá em cima e o Gabigol lá embaixo. Comparação ou muito assim. Então, aquilo, será que ainda existe motivação para o Gabigol continuar se dedicando? Tem 26, 27 anos por aí, né? Mas é aquilo, é aquilo, ele se tornou um jogador comum. Mais uma falha do cara rapidinho. Se você não cuidar do seu corpo, cara, vai deixar de ser um bom atleta. Consequentemente, seu futebol vai cair também de rendimento. Não sei se é o caso do Gabigol, que tem outras preocupações, vida de cantônia. A carreira musical, artística, festa e tal, que ele faz lá do aniversário, uma festança, quer dizer, tem as suas características. É o direito dele, concordo, é o direito dele. Mas até que aponta o futebol realmente é o que te motiva. Ele sempre vai falar que não amo, ele sempre vai falar que não ama o Flamengo. Quer jogar, mas não se vê isso em campo. Ele se transformou no jogador comum. Então aqui é uma situação complicada do Gabigol e é aquilo. O questionamento é até quanto o futebol atualmente motiva o Gabigol. Porque não é fácil você todo dia. O Cristiano Ronaldo falou um tempo atrás aí na entrevista que o mais fácil do futebol é você ir para o campo e jogar uma partida. Isso é o mais fácil. O mais difícil é você ficar se motivando dia por dia você não se ter treinamento, você se cuidar, você ter uma alimentação, você fazer atividade física. Isso é o mais difícil, você se motivar para fazer aquelas tarefas do dia a dia. Conselhamento físico, cuidar do corpo, alimentação, descansar, não abusar em bebida. Isso é o mais difícil. O mais fácil é você ir para o jogo e jogar. Entendeu? Então até quando o Gabigol está disposto a fazer isso? Porque é aquilo. Quando você não faz isso vai ter um preço. E o preço é o rendimento dentro de campo. Isso a gente está vendo nitidamente em 2023 acontecendo. Se o Gabigol não tiver uma reveramolta muito grande, se ele não tiver uma autocrítica, uma coisa que ele não tem, dificilmente ele pode tentar mudar esse cenário. Obviamente ele pode fazer uma partida ou outra ali bem, mas dificilmente ele consegue mudar esse cenário. E mais uma partida se você quiser ler aí, eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é isso aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.